. 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 Ah Tem ninguém batendo os mortos Pessoal, ajuda a matar aqui Algum noob agrou essa porra aqui Não vai mais Não, do outro lado já ta aqui Quanto você quer cheio? Tem gente um pouquinho de desgastar aqui Tem gente um pouquinho de desgastar aqui É que cheio de nave lá Você mudou o próximo farol ai? Gente, tem mob lurado lá Atacando Os mob de baixo Cadê Guilherme? Um 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 O que é isso? Cara, por que vocês estão pulando tudo e não estão quebrando a porra do gerador? Na moral. Grupo 2 é atrás do boss. Vou me posicionar já. Nossa, deu um lag muito inscrito. Quebrar no gerador. Peraí, peraí, peraí. Dá um check-up. Gerador 1. Ah, ok. Tomás e Beto, puxa o grupo do Sager pra tua tela, que aí debaixo tu consegue ir com a mana deles. Não posso puxar só o Sager. Guilion e Tomás. Eu clipei já. Quebrou o gerador 1. Quando estiver quase quebrando minha vida. Tô com um de panda aqui. Já faltou o rutin. Não tem panda nesse charo, olha que louco. Não sei o que vai acontecer com os pães. Não sei o que vai acontecer com os pães. Vocês estão batendo no gerador aí? Podem. Tô com um aqui, ó. Pode quebrar o gerador aí. Cris, avisa quando estiver com o HP baixo. Vai me falando. Vou usar o skin. Ah, aqui como todo mundo é classe mágica no meu grupo, eu dou o push e eu... O Sinfonito Destruction. Pode quebrar o gerador? Pode quebrar o gerador. E o meu que eu uso agora é o Wally pro final. Eu uso agora também. Vai avisando como é que tá o gerador aí. 50% 50% 25% 10% Caiu. Vai, Grelão. Vai, Grelão. Vai, Grelão. Vai, Grelão. Partiu. Vai, Grelão. Vai, Grelão. Fica de hoje. Come andando. Fernandone. Flamão. Mato alguém aí? Não. Beleza Porra? Tem que segurar o DPS um pouquinho Quer colocar os 7 PVP aqui, velho? Não, vai piorar Nossa, e a 2? Não, vai piorar Olha ali a galera Nossa senhora Mas tu nem ele não Desce, Cris Pronto Mas só porque a SIS está muito longe Trago, me dá um pouco de mana, por favor Caraca, isso chegou a fazer o DPS Beleza Não sei se você realmente está usando o Macro, mas até agora eu não vi o nome de ninguém aparecendo na tela Caradeiro Alguém está mexendo As vezes aqui não aparece o nome dos outros Então o Macro não está certo Não, não aparece o Target Então Vou passar meu Macro depois Para você Para você Que o meu não está bugado Seu esquina que eu peguei, às vezes bugava Ai, então ele pegou o tipo Nossa Ainda ali Você devia estar a mais de 14 metros Você não está lá Deve ser o cara Vai estar ali Você não está pegando Pode ser Você não está pegando Você sabe que ele estava sentindo Você está pegando Mas sentindo Cara, esse bicho tá virando muito em mim, velho. Toda hora ele dá uma viradinha. Só fique esperto aí, Azul. Se ele virar mesmo, eu vou pro lado do tank lá. Aí tu passa a cura pra mim. 10 segundos, o Steven. 4, 2, vai. Tem um jogo de verda aqui do lado. Tem um jogo de verda. 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 Esse rapariga resetou, foi? Caiu o shield, pessoal João O que é isso? Peguei Fuguei ela no ar Mãozinha, mãozinha O que é isso? Tá vendo o nick aparecer? Não Então tá bugado Rasura Rasura Cristian Nossa Mais de 14 metros de novo Tem tempo, tá do nada, tá do nada ADD Só serve Do mundo Tem um batendo lá embaixo Tem um batendo lá embaixo Tem um batendo lá embaixo Tipo, você tá batendo no cara O cara stunna ele, velho Pois é Tem que esperar aí Não é pra stunna Rasura Tem um stun Quem que tá usando stun aqui? Ninguém tem stun Eu tenho stun Mas eu tô batendo no hiper Pra desistir de uma peça moda Nossa, olha o Tundjodede que nasceu Olha o Tundjodede que nasceu Olha o Tundjodede que nasceu Agora sou Agora sou Lado primeiro, gente Morri Só falta o resto, Lado? Vou saber agora Não sei se acabou Já foi Vou te dar a ideia Lado já foi Lado já foi Caralho Nossa É esse bônus do shield Já acabou o Tundjodede Quebou nada Quebrou o Tundjodede 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 Aqui ó, tô descendo ó Tava sim Tá, eu vou dar res no resto do grupo Pode deixar Pode deixar Pode deixar Ó Deixa que eu tô dando res Quebrou o Tundjodede Quebrou o Tundjodede Escuta, escuda, escuda Escuta, escuda Escuta de novo BD Preciso de mana Ai, de novo Meu Deus do Céu Que merda que é Caralho, velho Quebrou o Tundjodede A gente não pegou o Tarek Carrafa da puta Tô indo pro grupo do Céu O Tundjodede 10 segundos o Tundjodede 3 segundos Quebrou Tô aqui já Já vi Já vi Acho que vou a 1 Saudem o DPS Naaru, quando falou assim, saiu do Dispel em grupo e o Heap of Fertification Tá sim Acelador Na verdade, o Heap of Fertice tira de uma vez Azul Vou DPS, galera Acelador Acelador E aí Acelador Queima Nossa, o cara moveu Como assim Morreu porque ele pulou lá Ele pulou lá na frente Você pulou lá! Burro! Quanto minuto? Deu 19 minutos de distância Se puder soltar o loot, a gente agradece Nos treco foi uma da pesca